Por que então que a gente se preocupa tanto com a mucosite oral? Porque a gente precisa diminuir esse tempo de fase 4, onde você já tem um pouquinho, a fase 2 e 3 que tem um pouquinho de eritema, que já tem dano, e a fase 4 que você tem ulceração, porque o paciente sente muita dor. E essa dor, ela pode impedir o tratamento oncológico. Então, você pode precisar interromper o tratamento oncológico em função da mucosite oral. Por isso que nós precisamos tratá-la. Na Organização Mundial de Saúde, nós temos a classificação segundo os graus da mucosite oral. Qual é a diferença? Como que a gente divide essa mucosite? É bastante simples. A mucosite, grau 1, ela é caracterizada por eritema, irritação e dor. Então, no grau 1, não tem úlcera, só eritema. A partir do grau 2, nós começamos a observar a presença de úlceras. Qual é a diferença entre o grau 2, o grau 3 e o grau 4? É a possibilidade ou não de alimentação daquele paciente. No grau 2, o paciente tolera uma dieta sólida. No grau 3, ele não tolera a dieta sólida, somente a dieta líquida. E no grau 4, ele não consegue se alimentar. Muitas vezes, inclusive, esse paciente precisa fazer uma gastrostomia para que ele possa se alimentar. E os efeitos da mucosite oral são bastante danosos para esse paciente, porque ele vai ter muita dor, o paciente sente muita dor e pode, inclusive, ter uma infecção secundária associada a essa úlcera. Ele perde peso porque ele não consegue se alimentar. E aí, ele fica deprimido, ele não consegue dormir, ele fica irritado. Então, aumenta realmente a irritabilidade. Então, é um conjunto de sintomas que podem, inclusive, levar a uma interrupção no tratamento oncológico. E aí, por isso também que é tão importante a abordagem multiprofissional. E aí, por isso também que é tão importante a abordagem multiprofissional.